Colado no deserto da Arábia, uma das metrópoles que mais cresce no mundo ficou famosa por investir em luxo e em extravagância. Eu vim até os Emirados Árabes para entender melhor essa sinergia entre uma alma árabe e beduína e um lado muito mais moderno e criativo. Bem-vindo a uma nova Dubai. Dubai foi o primeiro grande produtor de petróleo no Oriente Médio a pensar no que eles fariam depois que seus poços secassem. Durante muito tempo, o que eles fizeram para evitar uma futura crise foi investir pesado na indústria do serviço e do turismo. O resultado é que a pequena cidade portuária de 40 anos atrás virou uma das metrópoles que mais cresce no planeta. Dubai tem hoje 3 milhões de habitantes, um terço dos mais de 9 milhões que moram nos Emirados Árabes. Uma grande parte da contribuição para todo esse crescimento, é claro, veio do turismo. Atualmente, Dubai recebe quase 16 milhões de turistas internacionais por ano. A expectativa é que para 2020, esse número chegue a 20 milhões. Dubai tem investido muito em cultura. Um bom exemplo é a ópera de Dubai, que é digna de qualquer grande metrópole no mundo. Agora, se você está procurando uma cena cultural mais alternativa, a Avenida Alcecar é uma boa pedida. São mais de 60 espaços que são dedicados à arte e gastronomia, num lugar onde não existia absolutamente nada 10 anos atrás. Música 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 Delícia. Aqui você tem sauna externa. Você não precisa nem entrar na academia. Você olha em volta e fala lugar vazio. Mas nem é vazio, é porque está todo mundo no ar-condicionado. Escala de 1 a Xangai no verão. Nota 8. E é muito claro, né? É uma loucura. Uma claridade. Nem a planta de plástico aguenta. Segura firme, querido. Um pioneiro aqui da Avenida Al-Serkal e desse lado cultural mais autêntico e criativo de Dubai é o egípcio Chá de Megala, DJ e dono da única loja de discos de vinil de Dubai, a Flipside. O que é um lugar legal. O que é um lugar legal. Obrigado, feliz que você goste. O que é um lugar que você tem aqui? Um ano e meio agora. E continua a melhorar. Agora, essa área não foi nada. 16 anos atrás? Não. Não foi nada 6 anos atrás. Não foi. Não foi. Há cerca de 10 anos, eu acho, que começou. E depois eles fizeram a extensão, onde nós estamos. Em outros lugares, a ideia de um lugar que não é nada, de repente se tornou um lugar cultural como esse, é muito inusual. É. Mas parece que em Dubai acontece sempre? Não sempre. Mais agora. E agora, isso é principalmente, e ainda é uma área industrial, que é por isso que é um lugar ótimo para nós existir. Porque você não tem muitas opções em Dubai. É um lugar ou algo assim. E o lugar seria um lugar de pessoas, um lugar de futebol, mas não necessariamente o público certo. Quando a gente pensa em Dubai, imediatamente a gente pensa em compra de luxo, em marcas de grife, mas Dubai fica no mundo árabe. E como vários países dessa região, essa cultura do suq, desses bazares na rua, é muito forte. O que é interessante aqui, é que eles têm um suq de tecido, que é onde eu estou agora, tem um suq dedicado a tempero e um a ouro, que é super popular com os turistas, é claro. Vamos comprar, vamos comprar! Meu bolso, meu bolso tá coçando! Com licença, que é o mais forte! Eu gosto do molho. O quanto é o preço especial? Quanto é? Quais é o preço? Quais é o preço especial? R$ 1,00? R$ 5,000. R$ 5,000. R$ 5,000. Eu falo que combina com o meu olho. Essa lorota, eles falam pra mim desde que eu sou criança. Está bom? Está bom? Galã! Vou chegar em Manhattan com isso aqui, vai ser um sucesso. Vou lançar moda em Ipanema. Quanto custa o meu carro? R$25. 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 R$30. R$30. R$50. 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 R$100. R$70 e vou pegar R$2. R$70, vamos lá. Pago minha mercadoria e pago meco em Dubai. Em vários dioramas e exposições temporárias, a gente aprende como era a vida diária em Dubai no passado, isso antes da descoberta do petróleo. As galerias recriam casas tradicionais, mesquitas, suks e muito mais. O bairro Alpharid, onde eu estou agora, foi construído no século XIX. Nos anos 80, eles pensaram em destruir isso tudo, mas graças ao boom do turismo, eles mudaram de ideia e decidiram restaurar esses bequinhos e essas ruelas. Agora, aqui, você vai encontrar várias galerias, coffee shops e outros negócios dedicados exatamente para os visitantes que vêm até Dubai. O bairro Alpharid O bairro Alpharid O bairro Alpharid O bairro Alpharid Dubai é uma das cidades mais futuristas do mundo, mas por trás desses arranha-céus, ainda é possível encontrar um lado de Dubai onde a gente vê a origem modesta dessas cidades. Um passeio, para quem quer ver esse passado de Dubai, são essas abras, esses barcos onde eu estou agora que cruzam o canal Dubai Creek até o lado histórico de Dubai. O que é interessante é que elas são super baratas, elas só custam um dirham. Elas mexem muito, mas elas fazem parte do dia a dia, dos locais. Então, essa é uma maneira super tradicional de ver um lugar relativamente turístico. Um dos doces mais populares de Dubai é o famoso sorvete, mas aqui eles têm sabores meio inusitados. Por exemplo, eles têm açafrão, eles têm tâmara, eles têm leite de camelo. Oi, como você está? Bom, como você? Posso tentar dois e comprar o outro? Saffron? Isso é bom. Você gosta disso? Eu vou provar o outro, o date. Eu acho que eu gostaria disso. É bom, é bom para a saúde. Bom para o quê? Health, good for health. Come on! Falou que faz bem a saúde. Sovete de tâmara. Oh, that's good. Eu quero provar o leite de camelo. Leite de camelo. Quer dizer, isso é calmelo. Isso é vaca-melo, né, o meu? Hum, hum. Goste nada. Não tem muito sabor. Eu acho que é carne de cão. Não, é carne de cão. E você me diz... Você sabe? Porque carne de cão tem um pouco de salto. Oh! Aqui você adiciona mais açúcar. Assim, um pouco de salto. Ele está falando. É... Esse é o carne de cão? Sim. Mãe de cão não tem nada. Ele falou que o leite da camela, ou o leite da fêmea, do bicho, camelo, é mais salgado. Entendeu? Então, por isso, não tem gosto de nada. Ele que disse. Ok. So, half camel milk, half date. Perfect combination. Perfect combination. Então tá. Então decidi nos locais. Eu vou comer metade leite de camelo, metade tâmaras. Ou melhor, eu vou comer o tâmaras e a minha equipe vai comer o leite de camelo. Uma coisa que chama muita atenção aqui em Dubai é o fato dessa cidade enorme, cheia de arranha-céus, ter sido construída na beira do deserto. Você sai da metrópole, dirige um pouquinho e chega no deserto da Arábia. É pra lá que eu vou. Não é só na África que tem safári. Na verdade, esse deserto aqui em Dubai é uma grande reserva ambiental, mas é um safári mais específico. Thiago, você é daqui ou não? Não, sou de Portugal, no sul, do Algarve. Como é que você veio parar aqui? Basicamente foi a minha esposa que teve a oportunidade de começar a trabalhar como era a moça e então eu segui a pisada. Que diferencia esse safári, esse deserto, de outros desertos? O deserto é deserto, mas nós somos uma empresa amiga do ambiente, tentamos proteger a fauna e a flora do país. Portanto, somos os únicos a entrar dentro desta reserva, que é chamada Dubai Desert Conservation Reserve. Isto foi começado em 1999 pelo Sheikh Mohammed, o presidente do Dubai. É uma área de 225 km² e a área protegida tem cerca de 98 km de cerca. e me diz uma coisa, que bicho aguenta esse calor? Que bicho aguenta este calor? O bicho que vive aqui, o animal nacional é o Arabian Oryx, que em árabe se chama Mahath. É um antílogo, todo branco. Devido à zona do mundo onde vive, o branco é para não refletir com o sol. Este é fêmea ou é macho? Este é macho. A fêmea, o chifre faz uma curvatura e o macho vai direito para cima. O oposto da gazela. Quase sempre esses passeios no deserto terminam num acampamento como este. Eles servem comida beduína. Perguntei, parece que a comida beduína vem depois, é o prato principal. Mas agora eles servem uma entrada. Isso aqui, que é como se fosse um pastel de queijo, quibe, uma pastinha e salada. Quem diria que os beduínos gostavam de comida de buteco? Total, pastel de queijo. Agora, o que eu estou mesmo curioso é que eu ouvi dizer que o prato principal é camelo. O cardápio é super autêntico. Eles tentam fazer esse cardápio beduíno da forma que era feito muito tempo atrás. O cordeiro, por exemplo, era feito, eles enterravam o cordeiro enrolado numa folha de palmeira e levava 24 horas para esse cordeiro ser feito. Esse aqui levou só 4, 5 horas. Mas ainda assim, o método é muito parecido. A receita é muito semelhante e eu imagino que o sabor também seja. Aqui temos carne de camelo. Carne de camelo, era o que eu estava esperando. Sim, é a estrela da festa. Estrela da noite. Vamos lá, no cantinho para você. Você gosta de carne de camelo? Sim, é muito saborosa e muito nutritiva também. A pausa foi o melhor. Estou morrendo de inveja, né? Meu jantar hoje é camelo. A gente vai começar com ele, sem arroz. Olha, eu achei que isso aqui fosse um pimentão, mas essa é a carne. Assim, consistência, meio carne de pneu. Olha, o camelo tem gosto daquele fígado. que você não comeu e ficou na sua geladeira uma semana toda. Aí um dia você se deu conta de que você não foi ao mercado. Vai ter que comer aquele fígado dormido. É camelo. Sabe do que os bendoínos viviam na maior parte do ano? Tâmaras e leite de camelo. Eles não podiam matar o camelo, precisavam do leite do camelo. Aí quando achavam outro camelo, comiam o que eu estou comendo agora. E a dureza. Não, cordeiro é gostoso. Cordeiro é gostoso. Mesmo. Toda aquela receita, não tem que fazer em casa, não tem que enterrar um cabrito por 24 horas. Nem falha de boca cheia, como eu estou fazendo. Mas, o camelo deixa ele quieto. Vai por mim. Então, eu vou dormir aqui. Confesso que os beduínos não tinham esse conforto. Agora, o que é interessante, eu achei que fosse uma tenda, mas é tudo feito de pedra mesmo. Você tem uma cama. É um pouco quente. Eu ouvi dizer que aqui eles têm, não no acampamento. Cobra, rato, aranha e escorpião. Tem um bicho ali.